É, Rafaela, tu esteve envolvida na, acho que é a maior polêmica... Da história amazonista. Será? Não, que tipo, marcou assim, porque a galera realmente foi com tudo pra cima de ti, mano. Foi com os caralhos. Foi com tudo e tipo assim, porra, pegaram pesado pra cacete, mano. Muito. Pegaram pesado pra cacete. Eu sei que o momento é delicado. Pra caralho. Com certeza. O momento de pandemia é delicado e tal. E tipo assim, antes disso, tu realmente fez algumas ações em prol da pandemia e tal? Não tiraremos só boa zona? Fiz muita coisa. Fiz muita coisa e nem eu, em nenhum momento... Na época da crise do oxigênio. Em nenhum momento eu nunca cogitei eu tirar o meu mérito disso ou achar que o que eu fiz não foi relevante ou achar que eu ter errado e ter vacilo. Falaram que você tinha feito só por causa de like, seguidores, aí depois você fez aquilo. Óbvio que não, gente. Até porque eu desafio vocês a buscarem like de madrugada numa fábrica passando um perrengue do cacete, abrindo mão da convivência com a família, por like, porque essa parte eu não tava filmando, mas eu tava lá, lascada, sabe? E tipo assim, inclusive eu fiz... Nós criamos um grupo de várias pessoas voluntárias que se encontraram na fila e só a gente sabe o que a gente passou ali. Quantas vezes a gente não... Tava com uma emergência ali de oxigênio que tava, tipo assim, acabando e um tinha e levava pro outro. E a gente tentava, comprava de um, encontrava em um lugar e todo mundo comprava junto e se ajudava arrecadando ou fazendo transporte. Ou muitas vezes fazendo o bom uso, sei lá, da sua influência, como eu fiz, ou das suas relações, pra que a gente conseguisse mais coisas. Se eu não postasse que eu estava lá, eu não fiz pra postar pras pessoas que soubessem. Mas se eu não postasse, eu seria igualmente criticada por não fazer nada. E eu postando, eu seria criticada também. Mas eu prefiro eu postar... Mas tu fez por obrigação? Por que tu queria? Porque eu quis, totalmente. Inclusive, a primeira vez que eu fui pra fila em fábrica pra tentar comprar oxigênio, foi numa noite que eu tava com a minha família, tipo, várias pessoas reunidas. E eu simplesmente falei assim, mano, cabe no meu carro, tava faltando carro. Cabe no meu carro e eu tenho dinheiro. Eu falei, deixa que eu vou. Saí do rolê e foi. Eu tenho obrigação de fazer isso? Eu não tenho. Como nenhum dos voluntários, nós não temos obrigação. A gente fez porque... Mas o lado humano. A gente quis... Exatamente. E, cara, se eu tenho até a disponibilidade, que era algo que muitas pessoas não tinham, não só por estar ocupada, mas de não poder se expor a estar na rua fazendo isso. Tiveram vários voluntários que estavam atrás do seu computador ajudando. Foram muito importantes também. Mas vamos ser sinceros. Da certa certa certa. Da certa certa certa. Exatamente. Tá lá no dia a dia. Não é fácil, não é glamouroso. É muito sofrido. Nós vimos muitas pessoas morrerem. Eu estive dentro de um SPA quando acabou o oxigênio. Não é algo que eu gostaria de ver novamente pra ganhar like. Eu não faria isso pra ganhar like. Porque não vale a pena. A gente se abala demais. Teve um momento em que a gente tava na logística da distribuição dos cilindros. E, assim, a gente se dividia pra entrar em contato com as famílias, pra saber se ainda precisava. Só pra otimizar a entrega. Assim, tipo, ó. Aqui tá com menos. Aqui a estruturação tá mais baixa. Tá mais... Cara. Teve uma que ela falou assim. Cara, não dá mais... Tiveram várias. Mas esse foi um dos primeiros episódios. Em que ela esperneava, assim. Tipo, não vai chegar. E o meu pai... Cara, eu fico arrepiada. Só de lembrar agora. Porque, tipo, é um negócio que... É desesperador. Ninguém tem o direito de falar que é algo legal de se fazer ou que é por qualquer glamour. É desesperador a tua impotência de você saber que você fez o máximo que você pôde. E, ainda assim, você não consegue ajudar. E eu tava desesperada. Eu não conseguia mais reagir, pô. Eu não conseguia responder mulher. Não chegou... Cara, chegou, assim, tipo, coisa de cinco minutos depois. Aí eu desabei. E deu tempo. E a mulher já chorando, me agradecendo. E, assim, eu não sei o que aconteceu depois. Eram muitos casos. Eram muita gente cadastrada. A gente atendeu muita gente. Mas, quando eu vi que aquilo me paralisava... Aquele medo de... Aquela impotência me paralisava. Eu pensei, eu preciso fazer algo em relação a isso. O que é que eu fui fazer? Terapia. Eu pedi ajuda no psicólogo. Eu falei, eu não quero fraquejar. Eu não quero ser covarde a ponto de não conseguir ver situações delicadas como a morte das pessoas e simplesmente desistir de ajudar porque eu sei que eu tô sendo importante. E eu não... Eu não tô só sendo importante porque eu estou disponível. Eu sou importante porque eu tenho uma influência também. Isso é uma faca... Estava estimulando outras pessoas. Isso é uma faca... E não só influenciando a se voluntariar ou ajudar. Influenciar a pedir coisas. Eu pedi. Eu pedia de empresas. Eu pedia em meu nome. Pedi de amigos meus empresários. Eu pedia. Falar, cara, nossa situação tá crítica. Mandava foto de coisas que a gente recebia. Olha só. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá... Tá todo mundo morrendo. Ajuda. Eu pedia. Eu pedia. Eu não tava pedindo pra mim. Eu não tava pedindo pra mim. Entende? Então eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Só quem tava à frente desse voluntariado. Só quem tava na rua. Sabe o quanto não foi fácil. Tem pessoas que até hoje... Assim que a gente se fala. Tem outras situações assim de trabalhos voluntários que a gente faz. De se juntar pra fazer. Que nem sempre eu acredito que precisa estar na mídia. Porque se chegou uma demanda eu posso resolver. Eu não preciso postar. Meu perfil não é de cunho político pra eu me vangloriar disso. Eu gosto de incentivar as pessoas. Mas eu não vou deixar de fazer o bem só porque as pessoas acham que isso é mídia. Continuo fazendo e continuarei fazendo. Mas de pessoas que até hoje estão extremamente abaladas com o que viram. Não foi fácil. Nesses primeiros momentos que eu percebi que aquilo me paralisava. Que eu busquei ajuda. Eu cheguei no nível em que eu conseguia ser muito mais racional. E lidar com as situações. Tendo ideia do que até onde eu poderia ajudar. E como eu deveria reagir em relação a isso. Pra ajudar mais pessoas. Porque se eu paralisasse toda vez. Era um tempo perdido que eu não ia estar atendendo outras. Foram tipo assim noites sem dormir real. Não tô falando. Teve uma vez assim que eu juro. Acho que fazia. Ia completar uns dois dias que eu não dormia. Mas não é porque. Ai. Tô glamourizando o negócio de. Ai. Tem que ficar acordada. Porque não dava tempo. Pô. Tinha tanta coisa pra fazer que não dava. Que quando eu apaguei assim. Eu tive febre. E eu sei que era só cansaço. Era só cansaço. Era só o meu corpo pedindo arrego. E eu falei. Cara. Eu vou. Eu preciso dormir. Eu falei. Gente. Eu preciso. E a. O nosso. A responsabilidade que a gente pega pra gente. É tão grande. Que eu me sentia culpada por descansar. Enquanto eu tô dormindo. Eu deixar o resto da. Da galera que precisava de alguma informação que eu tinha. Ou de algo que eu fazia. Na mão. E. E não. Não é saudável. Se você. Não estiver bem. Então sabe. Tinha todo esse diálogo. Essa parceria que a gente fazia assim. Pra. Todo mundo. Se. Ao mesmo tempo. Se cuidar. E se. Se dar suporte. Pra que ninguém. Saísse ali do seu papel. Porque era todo mundo. Muito importante. Foi muito. Foi muito difícil. Muito desafiador. É. Vai. As experiências. As pessoas que eu conheci. Trouxeram coisas boas também. Como principalmente. Acreditar na bondade das pessoas. Eu conheci pessoas boas. Que. Também abriram mão. De muitas coisas. Pra estar ali. É. Eu. Eu. Suspendi. Literalmente. A minha vida. Pra estar ali. Não. Não tinha vida. Pessoal ou profissional. Tudo. Tudo girou em torno daquilo. Então. Conhecer pessoas. Assim. Genuinamente boas. Que se sacrificavam. Me inspirou muito. Sabe. Eu pensei. É isso. O mundo. Ele não está perdido não. Sabe. A bondade. Ela está aqui. E a gente pode incentivar a bondade também. E. É. É uma rede de apoio. Assim. Que eu sei que eu vou ter. Pra sempre. Pessoas que eu conheci lá. Que se eu. Se eu precisar. Agora. Eu sei que eu vou contar. Porque. São pessoas que eu conheci. Na dificuldade. Sendo boas. Sabe. Sim. Sim.